Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um excelente novo ciclo, novo ano. Entendendo que um ano bom é um conjunto de coisas. Muita gente espera que o ano seja bom e que traga coisas boas, mas independente das mudanças interiores que se fazem necessárias. Então, eu desejo não só saúde, prosperidade, abundância, felicidade, amor para todo mundo, para mim também, mas eu desejo que você tenha muita consciência e que essa consciência te ajude a encontrar os melhores caminhos para fazer um ano feliz, tá bom? Então, olha só, vamos lá tirar uma carta que, quem sabe, já pode apontar um caminho legal para que você encontre coisas boas na tua vida, encontre caminhos mais fáceis que te levem realmente à felicidade. Vamos lá? Eu trouxe três opções, opção número 1, opção número 2 e a opção número 3. Se você não conseguir decidir pelas pedrinhas, decida pelo número 1, 2 ou 3. Vamos lá? Para quem escolheu a opção número 1, equilibre-se, encontre uma direção, cresça e entenda os estágios da vida. Às vezes, nós passamos por ciclos muito bons e às vezes passamos por ciclos que são desafiadores. Quando nós estamos no ciclo bom, é claro que a gente não quer que aquilo termine nunca, a gente quer que aquilo se mantenha por muito tempo na nossa vida, que tudo permaneça exatamente como está. Porém, a única coisa certa na vida é a mudança, a mutação. Tudo sempre vai mudar, tudo. Quando nós observamos a natureza, nós entendemos isso. Vivemos como numa espiral, em que cada voltinha da espiral nós encontramos as mesmas experiências, lições, aprendizados, num nível superior de consciência. E isso vai fazendo com que a nossa consciência se expanda e nós possamos realmente retornar à fonte que é de onde nós viemos. Mas os ciclos negativos, eles também vão passar. Então, se você escolheu essa carta, essa opção, e se você está vivendo um ciclo assim na sua vida, entenda que essa espiral, esse movimento está acontecendo. E que esse estágio da sua vida, ali na frente vai ser só uma memória, vai ser só uma lembrança. E que ele está trazendo para você crescimento. Então, quando a gente sabe que tem um desafio e que aquilo é difícil para nós, nós podemos entender que inserido naquela situação está também um aprendizado. É um convite ao crescimento, é um convite à evolução, à transmutação. É um convite para que você escolha uma direção na sua vida que te conduza para posturas melhores, para os sentimentos melhores, para um crescimento, para uma expansão. Você entende? Então, não pense que esse ciclo vai durar eternamente, porque ele não vai. E se você está vivendo uma fase muito boa, usufrua, aproveite, expanda, doe, sabe? Faça as pessoas à sua volta felizes também. A felicidade é contagiante, então, leve isso para outras pessoas. Porque em algum momento, quando esse ciclo passar, você vai ter excelentes memórias para compartilhar. Tá bom? Um excelente 2023 para você. Para quem escolheu a opção número 2, respeite o seu corpo físico. Detox, rejuvenescimento ou rejuvenesça, né? E relax, relaxar. Essa carta aqui fala de uma sauna. Tá vendo? É como se dentro dessa cabaninha tivesse muito calor, em que a pessoa, saindo de um lugar muito frio, entrasse ali e soasse muito, e fizesse um detox, né? Das emoções, das energias, da toxicidade que fica realmente também no nosso corpo por causa da nossa alimentação. É tão absurdo a gente pensar, né, gente? Eu outro dia estava aqui no prédio, né? Eles fazem a separação do lixo orgânico e lixo seco para reciclagem. E eu deixo lá uma lata para a reciclagem do lixo seco, né? E aí eu olhei, assim, em muito pouco tempo, aquela lata ficou muito cheia. E eu pensei, quão doentio é isso de consumirmos tanto alimento industrializado. Quanto que nós nos afastamos da natureza? E o mais chocante é constatar que até os alimentos naturais são tóxicos em alguma medida. Então, a humanidade está precisando de um chacoalhão, de um detox, né? Com certeza. E isso pode começar dentro da gente, deve começar. Então, você tirando essa carta hoje, logo no iniciozinho desse ciclo, né? Digamos assim, dessas novas propostas de um novo ano, comece através de um detox. De um jejum, né? Claro, orientado por alguém que entenda do assunto. De uma prática como a sauna, por exemplo. De uma terapia, de alguma proposta que faça com que você elimine a toxicidade do seu corpo. Respeitando o seu corpo, respeitando o que ele te pede, respeitando o que ele te indica. Respeitando os limites do seu corpo. Eu costumo dizer que o nosso corpo, nós achamos, né? Que carregamos o corpo como uma mala pra onde a gente quer. Mas a verdade é que é o nosso corpo que comanda a nossa vida. Porque o dia que ele quer parar, ele para. O dia que chega no limite, ele simplesmente pifa. Então, nós temos que nos conduzir pela vida, com a nossa mente, com a nossa consciência. Mas respeitando o nosso corpo. Então, esse recado vem muito claro pra você. Respeite os limites do seu corpo. Cuide dele, trate dele. E faça um detox também em tudo aquilo que te faz mal. Tudo aquilo que te faz mal. Isso também é detox. Sabe, assim, pensamentos, situações, pessoas. Tudo aquilo que já tinha que dar na sua vida e já deu. Faça um detox também. Rejuvenesça. De dentro pra fora. Encontre razões novas de viver. De se entusiasmar. Crie objetivos na tua vida. Que sejam de curta distância, né? Média e longa. Escreva uma lista dos teus objetivos pra esse ano. Eu vou fazer isso, porque eu preciso. Eu sou um pouco perdida na vida. Então, a minha tendência é ir vivendo. Eu não sou muito de fazer planos a longo prazo, não. Mas eu sinto que eu preciso me disciplinar nesse sentido. Então, faça isso. Faça uma lista de tudo que pode ser limpeza na tua vida. De tudo que pode trazer essa sensação de respeito e amorosidade pelo próprio corpo. Tá bom? Um beijo. Um excelente 2023 pra você. E pra quem escolheu a opção número 3? Espíritos da natureza. Ai, gente, que carta linda. Elfos, fadas e formações de rocha. Olha que engraçado, gente. Eu tô agora numa vibe muito de estudar os cristais. E pretendo, inclusive, fazer um curso agora no início do ano sobre isso. E é muito interessante que... A formação dos cristais, a gente olha assim. Vamos supor, essa pedrinha aqui. Ou essa que você escolheu. A gente olha isso aqui. Essa é uma pedrinha bonitinha. Um gosta daquela, outro gosta da outra. Mas se nós pensarmos que isso aqui esteve na natureza, quantos mil anos, milhões de anos levou pra se formar esse projeto de consciência? Por que é um projeto de consciência? Ele vibra. Tudo vibra. Isso aqui também vibra. Então, a gente pode dizer que tem um projeto de consciência em formação aqui. Então, quando nós percebemos que tudo na natureza é essa vibração, é essa consciência, nós vamos entendendo que esses seres que a gente dá nome de elfos, de fadas, mas que podem ser elementais, energias básicas da natureza, energias de consciência em formação e que essas consciências podem nos ajudar. Em 2018, eu tive um problema sério de saúde. E, além de, claro, de tratamento, eu ia pra um parque aqui perto de casa e eu me deitava no chão. E fazia yoga, nanagrama, e eu me deitava e eu pedia ajuda dessas forças elementais, desses espíritos da natureza. E eu me curei. Algo que possivelmente não tivesse cura pela medicina tradicional. E eu me curei. E eu tenho certeza que foi essa comunhão com essas forças da natureza, com esses seres, esses espíritos da natureza, independente do nome, porque, assim, a gente carrega esses nomes e pensa assim, ah, que bobagem, isso é coisa de gente doida. Pense nas forças da natureza. Tudo é vibração. Tudo é energia. Nós somos pura energia. A gente tem a ilusão da matéria porque estamos vibrando num tipo de onda. Mas existem outros tipos de vibração. E esses tipos de vibração, nós não temos conhecimento de tudo. Então, aqui eu acho que é um convite pra você estar em contato com a natureza, mas não só isso. Olhar para as forças da natureza com outros olhos. Se tornar amiga, amigo dessas forças. Entrar em contato, mergulhar. Olhar. Tudo só existe pra gente a partir do momento que a gente foca a nossa atenção. Você só está aqui nesse jogo porque em algum momento você sentiu atração pelas cartas. Tem muita gente que nem sabe que isso aqui existe. Então, a partir do momento que a gente coloca a nossa atenção, aquilo passa a existir na nossa vida. Essa carta te diz, coloque atenção na natureza. Preste atenção nessas forças, nesses seres, nessas energias. E peça a eles o que você quiser como amigos que estão prontos a te ajudar, a te servir, a compartilhar. Tá bom? Eu tenho certeza, certeza. Pra mim essa carta fala muito de cura. Então, se você está precisando de cura em algum nível da sua vida, busque terapias naturais, busque contato com a natureza e converse diretamente com os seres da natureza. E eu tenho certeza, 100% de certeza, certeza absoluta que você vai receber ajuda. A forma como essa ajuda vai vir e vai se materializar na sua vida, ninguém pode saber. Mas, o que ajuda vai vir, eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Um excelente 2023 pra você, pra todos nós. Um beijo, fiquem com Deus.